Bem, a gente tem falado muito sobre realeza, a gente tem falado muito sobre um reino, nós não somos apenas sacerdotes, mas nós somos reis. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre como nós somos muito bons, às vezes, em ser sacerdotes. Nós ministramos a Deus, nós ministramos ao povo, mas muitas das vezes nós não temos postura que faz fazer sentido todo o nosso sacerdócio. Então, por falta de postura, muitas vezes a gente perde crédito e voz, não de uma maneira política, mas de uma maneira real. O Senhor não é um político, o Senhor é um rei. Então, assim como Ele é, eu também quero ser, assim como Ele é, eu oro para que você seja. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso domingo passado, mas eu quero hoje trazer luz. Na verdade, eu oro para que o Senhor traga a luz para que a gente compreenda que tudo o que a gente falou até aqui não se trata de um business, não se trata de um negócio. Nós continuamos sendo uma família. Então, eu quero começar te lembrando isso. A igreja UAM, ela não está aqui para te dar muitas coisas. A igreja UAM está aqui só para te dar uma coisa, que é a família. Essa foi isso que o Senhor nos pediu. Foi isso que o Senhor nos pediu. E eu oro para que nós nunca esqueçamos o que o Senhor nos pediu. Eu ainda me lembro quando eu fui tocado pelo Senhor e Ele falou, Davi, eu quero encontrar uma casa, eu quero encontrar uma família. Então, nós estamos aqui, nós éramos 10, nós éramos 30, nós éramos 60. Hoje nós somos 300, sei lá quanto nós somos. Pouco me importa. O que importa é que Deus nos deu uma família. Nós oramos e Deus nos deu uma família e o Senhor nos deu uma família. Então, quando nós falamos de realeza, nós não estamos falando de ficar rico, mas nós estamos falando que nós podemos ser rico e continuar sendo família. A gente não prega sobre realeza para que você tenha o seu negócio e tenha a sua vida, mas a gente prega sobre realeza para que você possa ter o seu negócio e continuar sendo família. Porque o jeito de Deus fazer família é esse. Quem está aqui comigo? O jeito do Senhor fazer família. Quando o Senhor veio, o Senhor Jesus veio, eu estava lendo um livro esses dias, eu estava até aqui na igreja com o pessoal. Eu estava lendo um livro e algo me tocou muito forte nesse livro. E eu fui para casa e eu fiquei pensando e eu continuo pensando. E o escritor falava assim, quando o Senhor Jesus veio, quando Ele veio e Ele andou por Jerusalém, Ele falou muito sobre o Seu Reino. E graças a Deus, então nós temos hoje o Evangelho do Reino. Nós pregamos tanto sobre o Evangelho do Reino. Nós amamos o Evangelho do Reino. Não apenas o Evangelho da Graça, mas também o Evangelho do Reino, o Evangelho Eterno, que é o mesmo Evangelho. Nós cansamos de pregar isso aqui. Vocês sabem muito bem disso. Mas é muito interessante porque a palavra Reino, ela aparece muito mais nos Evangelhos do que a palavra Igreja. Mas a gente precisa entender o contexto no qual Jesus está inserido. Jesus estava em Jerusalém. Jesus já falava com um povo. Jesus estava se reportando a um povo. Jesus estava se reportando aos judeus ali. A um povo que já era um povo. A um povo que já, ele não vivia carral, mas ele achava que vivia. Eles achavam que viviam o que foi prometido a Abraão. Então, para o judeu não tem plano B para te sair do judeu. Porque quem é judeu é judeu. Então, Jesus só trouxe a ótica para aquele povo judeu. Ei, vocês precisam viver o reino. Mas quando a gente vai para as epístolas, quando a gente vai para as cartas paulinas, a gente vê essa ordem invertendo. Então, a gente não vê um Paulo que fala muito sobre reino e pouco sobre igreja. Na verdade, você pode ver depois. Isso aqui é dados. Isso aqui é porcentagem. Paulo, ele fala muito mais a palavra igreja do que a palavra reino. E aí você pode falar assim, Davi, então, Paulo pregou uma coisa e Jesus pregou outra. É claro que não. Mas a gente precisa entender que para nós vivermos o reino, nós precisamos ser família. E Paulo ali, ele estava se reportando a gentios. Paulo ali estava se reportando a igreja de Colosso. Paulo estava se reportando a igreja de Éfeso. Paulo estava se reportando a igreja de Corinto. Então, Paulo estava sempre apontando. Ei, vocês precisam ser igreja. Vocês precisam fazer parte do corpo de Cristo. Vocês precisam fazer parte do que Deus está fazendo. E quando essas pessoas são inseridas no que Deus está fazendo, aí a gente pode falar sobre reino. Porque muitas vezes a gente fala sobre reino sem apontar do porquê do reino. Muitas vezes a gente quer viver realeza, mas a gente não pertence à família real. A gente precisa entender, meus irmãos, que realeza vem por herança. Para você ser príncipe, você precisa ser filho do rei. Quem está me entendendo aqui? Você não é rei porque você tem um negócio legal. Você é rei porque você é filho do rei. Quem está me entendendo? Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre o que nós somos. Porque você pode estar falando assim, Davi, você está indo no contraponto. Você está indo, já tem dois meses, você parece que é outra coisa. Parece que é útil, você está pregando. Não, meus irmãos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque nós não fazemos parte do reino porque nós temos uma empresa legal. Nós não fazemos parte do reino porque agora nós nos vestimos legal. Nós fazemos parte do reino porque nós somos uma família. E é por isso que Paulo, antes de falar do reino, ele fala tanto de igreja. Vocês querem viver o que Jesus pregou? Sejam parte da igreja. E não igreja quatro paredes, meus irmãos, mas família. Ser inserido no corpo de Cristo. Ser participante do que Deus está fazendo. Nós não somos uma empresa, meus irmãos, nós somos uma família. E nós só temos aval para pertencer ao reino se somos ligados ao corpo. Então, em hipótese alguma, essa série sobre realeza é para te tirar da igreja. É para te inserir nela cada vez mais. Eu quero falar sobre três pontos hoje que têm muito a ver com a nossa casa. Vou continuar falando um pouquinho sobre realeza, mas eu quero falar um pouquinho também sobre paternidade. Eu quero falar um pouquinho sobre fraternidade. Eu quero falar um pouquinho sobre como nós devemos tirar o sentimento faccioso e seletivo do nosso meio. Eu quero falar um pouquinho sobre envio. E para a gente falar um pouco disso, eu queria que você abrisse comigo em 1ª Reis, capítulo 3, versículo 15. É um texto muito conhecido. É um texto... 1ª Reis 3, 15. Isso é um pouquinho logo depois de Salomão ter o sonho. O momento áureo de Salomão ali, na minha opinião. Porque no sonho ele tem com o Senhor. E o Senhor fala assim, o que você quer, Salomão? Ele fala assim, eu quero sabedoria. E aí Deus fala com ele assim, Salomão, você pediu uma coisa bacana, você pediu uma coisa legal. E porque você pediu algo legal, eu vou te dar além do que você pediu. Quem está aqui comigo? Porque quando nós pedimos certo, nós recebemos além. Vocês não recebem porque vocês não sabem pedir? Porque qual filho pediu do pão, o pai daria uma pedra? Então Jesus veio apenas... Ele veio apenas não, mas ele veio também decifrar o que aconteceu ali em Salomão. É por isso que a palavra de Deus fala aqui, muito mais do que pedimos ou pensamos. Então eu quero te encorajar, você que está aí na sua casa. Você pode até pedir algo para Deus, mas Deus tem mais para você. Você pode estar pedindo assim, sabe? Eu vejo que tem pessoas com fome em casa e tem pedido, Deus me alimenta. Eu quero te encorajar, Deus tem mais do que um alimento espiritual para você. Deus quer te fazer um filho de Deus. Deus quer que você se dê a Ele. Deus não quer apenas te dar uma merenda. Deus quer que você se torne parte da mesa. Deus não quer te dar apenas migalhas. Deus quer que você se assente com Ele. Deus quer que você se torne. Deus quer que você se torne. Obrigado.